Bom dia, bom dia, meus amores. Mais uma aula de inglês, um prazer estar com vocês mais uma vez. E aí, quem curtiu na United? Ellen estava ali, olha só, a boquinha funcionando, aí já tinha outro que estava assim balançando a cabecinha, tinha outro que estava assim, né João? Muito bem, meus amores, sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês mais uma segunda-feira, mais uma semana de estudos remotos, tá certo? Se Deus quiser, a gente vai fazer o possível para isso acabar e a gente voltar às nossas aulas presenciais, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Mais uma semana aqui com a Adriane, na segunda-feira. Nós temos duas aulas de inglês aí para continuar os nossos conteúdos e hoje tem uma coisa muito importante na nossa aula, viu? Que é a explicação do nosso trabalho avaliativo, tá? Hoje a tia Adriane vai explicar o que você deve fazer para fazer esse trabalho, enviar para a tia Adriane e ganhar a sua nota, tá certo? Esse trabalho avaliativo, ele vai valer de 0 a 10, dependendo do seu capricho, dependendo do que você fizer, não é? Não é porque é remoto que vai perder a qualidade, não, pelo contrário. A gente tem que fazer um trabalho, ó, show de bola. Deixa eu ver os meus amores, quem está? Liguem as câmeras, meus amores, as câmeras têm que estar ligadas. A não ser que esteja com algum problema no celular ou que não tenha webcam, mas as câmeras têm que estar ligadas, tá? Bom dia, Carlos Eduardo, Raicinha, Matheus, Fernanda, deixa eu ver quem mais. Jorge, Arthur, Ezequias, Ellen, João Lucas. Bom dia, Eloá, bom dia, Yasmin, Alice. Que coisa boa ver vocês aqui comigo. Um abraço virtual daquele bem gostoso que a tia Adriane tem. Bom dia, João Inácio. Bom dia para quem não está aparecendo na câmera que deveria, né? Apareça, minha gente, liguem essas câmeras. Bom dia, Alice, Fábio, Isabelle, Gabriel Peterson, Stephanie, Jonas, minhas gêmeas vezes dois, Bruna e Bianca, que eu ainda não consigo diferenciar quem é quem, mas gosto das duas igual, então pronto. Bom dia, Larinha. Bom dia, Fábio. Que coisa boa ver vocês. Que coisa boa. Olha, vocês viram o meu fundo virtual? Eu e ela? Estão vendo? Pronto. Vou contar um segredo para vocês, tá certo? Quando eu era pequena, quando eu tinha a idade de vocês, eu queria ser ela, entendeu? Eu queria ser de todo jeito. Eu vivia fantasiada. Nos carnavais, eu só queria a fantasia dela. Aí minha mãe disse, não, eu vou comprar a fantasia dela, você pode usar. No carnaval, eu fantasia você de outra coisa. Mas eu queria muito ser a Wonder Woman, a Mulher Maravilha. E quando eu comecei a ensinar, aqui no Antônio Burgos, quando teve o primeiro carnaval, aí eu comprei a minha fantasia de quem? Mulher Maravilha. Claro, estava eu lá, me sentindo a rainha da cocada preta vestida de Mulher Maravilha. Tá certo? Sou fã desse desenho, sou fã desse filme e, por sinal, eita, bicha bonita, né? Tá doida. Essa Mulher Maravilha desse filme veio para arrasar mesmo. Então, meus amores, eu estou aqui dando um tempinho porque eu estou admitindo mais algumas pessoas, tá bom? Que estão aqui entrando na nossa aula. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês e vamos começar a IPEG seu livro, tá certo? Para que a gente corrija a nossa homework. Vou compartilhar a telinha com vocês. Já sabe como é o esquema das nossas aulas de inglês. Qualquer dúvida, fale com o Tia Adriane no bate-papo, ele vai estar aberto aqui ao lado. Você vai falando, eu vou lendo e vou responder nas suas questões, tá bom? Então, mais um slide aí para vocês. Vamos focar nos nossos conteúdos, tá certo? Tia Adriane sempre fala isso para vocês. Não é porque a gente está distante, porque a nossa aula, ela é remota, que vocês não precisam de uma aula de qualidade. Claro que vocês precisam, tá certo? A aula do Antônio Burgos é aula de qualidade. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Pedro. Vocês perderam, comecei a aula aí com o Now United. É. Eu vejo muito minha sobrinha escutando, vejo muito meu filho escutando. Eu disse, eu vou colocar porque eu acho que eles devem gostar. Now United. Então, se vocês quiserem pedir uma música para começar a aula de inglês, peça para a Tia Adriane, tá bom? Então, vamos lá. Professora Adriane Mendes, disciplina em inglês, sexto ano. Hashtag, fique em casa, turminha. Para esse vírus diminuir e a gente voltar para as nossas aulas presenciais. Eu também gosto dessa, viu? Gabriel Peterson. Parece a entrada da escola. Dá uma saudade danada. Eu boto no final, tá bom? Então, como eu sempre faço... Good morning, class. Good morning, class. Faz de conta que vocês estão aqui na minha frente. Good morning, class. Que saudade de vocês. Ver vocês conversando, fazendo raiva, esquecendo material, pedindo material, levantando. Posso ir a banha? Posso beber água? Estou com saudade até disso. Tá? Então, I am so happy to see you. Eu estou tão feliz em ver vocês. Mesmo que aqui na telinha do meu computador, eu vejo o rostinho de vocês. Já dá um acalento no meu coração. Tá bom? Então, I am so happy to see you. Eu estou muito feliz em ver vocês, tá? Em ver todos vocês. Tem um negócio aqui escrito em japonês, que eu não sei o que é. Mas eu acredito que deva ser a mesma frase. Olha que interessante a diferença. É um monte de rabisco, né? Um monte de negocinho encaixado um no outro. Formam aí as letras japonesas. Good morning, class. I am so happy to see you. Então, let's correct our English homework. Vamos. Tudo bem, Jonas. Tudo bem. Vamos corrigir a nossa atividade remota complementar, que é a nossa homework. Ok? Estou admitindo aqui mais algumas pessoas que estão entrando. Vamos lá. Bom dia, Elisângela. Bom dia, Ivan. Bom dia aos meus amores que entraram agora. Que saudade de vê-los. Deixa eu admitir mais uns colegas aqui, porque ninguém pode perder nem um minutinho da nossa aula, tá bom? Meus amores, a nossa homework foi na página 112. 112, tá certo? Página 112. Não, João, não se preocupe. O trabalho é show de bola, tá certo? É bem bacana o nosso trabalho. É sobre um conteúdo que a gente viu e você vai dar show. Você vai tirar nota 10, eu tenho certeza. Tá bom, meus amores? Vamos lá? Então, vamos corrigir nossa atividade. Abra seu livro, por favor, meu lindo e minha linda, meu amor, na página 112. Vamos lá. Olha aí a nossa atividade para casa, a nossa atividade remota complementar, né? A nossa homework. Embora, you are a good teacher. Thank you very much. Faltou, Alice. Do not have problem. Vamos lá, meus anjos. Então, é o seguinte, olha só. Essa atividade, você deveria dar uma olhadinha aí nesse QR Code. Mas quem não conseguiu, não tem problema. Você iria fazer suposições e você iria tentar responder, completar esses diálogos aí. Bom dia, Elisângela. How are you? Tá certo, meus anjos? Então, olha, para quem chegou agora, não saia. Nós temos aí a explicação do trabalho de inglês, tá bom? O trabalho valendo a nota. Nota. Muito importante. Tá? Que bom, minha flor. Ótimo. Então, depois a gente vê essa questão de... Ah, já enviou? Beleza. Vamos lá, meus amores. Question 2, página 112. Página 112. Vamos lá. Complete the dialogues. Como o Teatrini faz sempre, tá? Para você não... Vou passar depois, Larinha. Não é agora não, tá bom? É o trabalho valendo a nota do Bimestre, tá certo? Vamos lá, meus anjos. Primeiro diálogo. Eu tenho duas colegas talking on the phone. Trabalhando, conversando aí no telefone. Então, obviamente, alguém está perguntando para outra colega o que você está fazendo, certo? Eu vou digitar aqui no bate-papo as respostas. Então, prestem atenção e faça a sua correção. Se você errou, apague e coloque a palavrinha correta, tá certo, meus amores? Teatrini já falou e vou repetir várias vezes. Nós não vamos voltar as páginas quando as aulas presenciais voltarem. A gente vai dar uma continuidade nos nossos conteúdos, tá certo? Claro que nós vamos ter aí uma revisão, mas voltar as páginas das atividades não pode, tá certo? Vamos lá, meus amores. Então, a primeira resposta é what, tá certo? What? Olha aqui, Teatrini vai colocar aqui, tá? Observe aí, meus amores, a primeira resposta. Tem mais duas pessoas na nossa salinha. Vamos colocar para dentro da nossa super mega power English class. Vamos lá. What are you doing? Aí, a colega, a colega dela, ela vai dizer o quê? Que ela está lendo um livro. Então, ela está reading. Vamos lá aqui com Teatrini, ó. Reading a book. Teatrini colocou a resposta e enviou para vocês no bate-papo. Confere e veja aí se você fez, certo? Se você não fez, pega a sua eraser, sua borrachinha, apaga e escreve corretamente, tá bom? Vamos para o diálogo da letra B. Lembrando que Teatrini está fazendo a correção da atividade remota, que é a homework, da 112, tá? Vamos lá? Deixa eu me... Vamos aqui com Teatrini. Deixa eu mudar aqui. No segundo diálogo, alguém liga e pergunta o que que o William está fazendo. Então, what's William doing? Vamos lá, meus amores. Doing. Ok? What's William doing? O que que ele está fazendo? Aí, a mãe do William, provavelmente, fala que ele está estudando. Então, he is, is studying. Olha só, meus amores, como é que escreve a palavra studying. He is studying. Muito bem, Alice. Very good. Sua resposta está completely correct, tá? E study, Caio Vinicius. I'm sorry. Página 112, meu anjo. Diálogo da letra B. Agora eu vou para a letra C, tá certo? Vamos lá. Eu tenho aí mais duas colegas conversando. Então, a primeira colega, ela fala assim, ó. What's your brother doing? Ela pergunta o que, what is, ou what's, your brother doing? O que que esse irmão está fazendo? Olha aí. Diga, Larinha, digita, que tem a ler. What's your brother doing? O que que ele está fazendo? Aí, ela olha e fala assim, ele está tomando café. He is, ok? He is having breakfast. Claro que sim, Lara. Claro. Vou sim. He is having breakfast. Quem preferir escrever na forma abreviada, a forma contracted, tá? Aí também, que a Adriana digitou, tá certo? Ou você escreve he is, ou você escreve his. Claro, João. Coloquei aí agora, meu amor. Vamos para o diálogo da letra D, tá certo? Diálogo da letra D. Alguém pergunta o que o papai está fazendo. Então, what is, ou what's, tanto faz. Em inglês, eles gostam muito de escrever as palavras abreviadas, tá? Então, você pode colocar das duas formas, ok? E a Adriana está colocando aqui para você verificar. Ou what's, ou what is, tá certo? Ou what's, ou what is, tá certo? O que o papai está fazendo. What's Daddy doing? Aí, o menino responde assim, ele está cozinhando o jantar. He is cooking. Essa palavra, cooking, significa cozinhando. He is cooking dinner. Ele está cozinhando o jantar. Cooking dinner. Beleza? Vamos continuar aí a correção da nossa atividade para casa. Para quem chegou agora, nós estamos... Lucas já está aí. Ele não pediu para entrar aqui, Alice. Ele não pediu aqui na sala de espera. Não tem ninguém na sala de espera. Mande ele pedir agora. Não, agora tem só um na sala de espera, tá? Vamos lá, meus anjos. Mande ele entrar. Pedir para entrar. Ok? Diga, Bele. Digita aí para mim que o dia está lendo. Estou dando minha aula e acompanhando vocês aqui no Bato Papo. Qualquer coisa, ó. Digita para a Tia Adriana, tá bom? Vamos continuar, meus amores. Estou na página 112. Questão 2, letra E. Certo? Na D da primeira. Na D da primeira. Está aí em cima. What's it cooking? What's it cooking? Tá bom? Vamos lá, meus amores. What are you doing? O que vocês estão fazendo? Aí ela diz. We are playing the guitar and singing. Então, elas estão tocando. Perguntou o que elas estão fazendo. Então, nós temos que responder também elas, tá? Perguntando o que vocês estão fazendo. Elas dizem assim. Nós estamos. Então, esse nós em inglês, ele vai ser assim, amores. Olha só. We are, certo? We are. We are o que, amores? We are playing. Olha só. Playing. Elas estão tocando e cantando, tá certo? Playing the guitar. Isso, Alice. Congratulations. We are playing. Ótimo. Nós estamos tocando, guitarra, and singing, e cantando, certo? Mirelle, nós estamos na página 112, questão F, agora, do número 2, tá? Vamos lá, meus anjos. Última letrinha. Se você não acompanhou a correção, aqui no nosso bate-papo tem todas as respostas. É só você ir um pouquinho para cima que você vai acompanhar, tá? Última resposta. Então, o que as crianças, vamos lá com a Adriane aqui, ó. What are the children doing? O que as crianças estão fazendo? What are, aí tem aí, the children, que significa as crianças, doing, fazendo, certo? Aí, alguém responde, provavelmente é o papai, que diz assim, they are watching TV. They are, muito bem, very good. They are watching. Alice hoje está demais nas respostas, viu? They are watching TV. Ok, meus anjos? Essa daí foi a correção da página. Que bom, João, parabéns a todos que fizeram, parabéns a todos que acertaram. E se você não acertou, não tem problema, apaga e faça a sua resposta correta, tá bom? Então, essa foi a nossa atividade da nossa outra aula de inglês, que você deveria fazer aí na sua casinha. E ficaria como a nossa para casa, tá? Então, agora, eu gostaria... Então, let's continue! Vamos continuar a nossa aula. Olá, e agora a gente vai para a explicação do nosso trabalho remoto, do nosso trabalho avaliativo. Não tem problema, Larinha. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, tá certo? Trabalho de inglês é o trabalho avaliativo, certo? Esse trabalho vai valer de 0 a 10 pontos. Digita aqui, Álvaro, para mim. Digita aqui no Bapapa. Esse trabalho vai valer de 0 a 10 pontos, tá certo? Depende do seu... da qualidade do seu trabalho, depende do jeito que você fizer ele. Esse trabalho, ele tem que ser feito em uma cartolina. Ouviram? Cartolina, não é folha de papel. Cartolina, que cor, Tia Adriane? A cor que você quiser. Menos preto, né? Se não, papel cartão preto, senão a gente não consegue ver o que foi que você fez. Mas pode ser ela amarela, azul, verde ou branca, tá bom? Cartolina. Já tem trabalho de geografia. É, Álvaro. Mas você precisa também ter a nota de inglês, tá bom? Pode ser rosa bebê, claro. Então, você tem uma semana para fazer o trabalho de inglês. Não é para você fazer para amanhã, certo? E o trabalho de geografia foi passado semana passada. Não é isso? E não hoje, ok? Então, prestem atenção nessas questões. Quando um professor passar um trabalho, mesmo que seja remoto, você faça no dia, porque aí você fica tranquilo, você garante sua nota. Larinha, roxa, ela é muito escura. Aí fica ruim para você produzir o que Tia Adriane vai explicar, tá bom? Vamos à explicação. Você vai ter até o domingo para fazer esse trabalho, certo? Mas Tia Adriane, aconselho a você de fazer hoje. Pode, Larinha, pode. Faça hoje, viu? Faça esse trabalho hoje. Tente logo fazer isso para você ficar livre, garantir sua nota, tá bom? Na cartolina, por favor, não tire uma folha do caderno e entregue. E tire a foto, porque seu trabalho não vai valer, viu? Compre, peça para a mamãe comprar uma cartolina. A cartolina, ela é 50 centavos. Pode mais, pode sim. A cartolina é 50 centavos, eu acredito. Se aumentou, aumentou centavos. Então, não vai ter problema financeiro para comprar uma cartolina. E o trabalho que eu vou passar precisa ser feito nela, tá bom? Vamos lá, explicação. Deixa eu colocar aqui. Outra coisa, meus amores. Tia Adriane, eu já passei para a Tia Isabel, certo? As instruções e a pasta do drive para você tirar a foto e mandar o trabalho para mim, tá bom? Esse trabalho, ele vai ser feito na cartolina, mas você vai ter que tirar a foto dele e você vai ter que enviar para a pasta do drive, tá bom? Carlos Eduardo, você pode me dar um ok se você está me ouvindo? Alberto, Alice, deixa eu ver quem mais. Vocês estão bugados aqui na minha tela. Você pode, Ellen, você está ouvindo, João, Raicinha, João e Inácio, estão ouvindo direitinho as explicações? Gabriel Peterson está ouvindo, Arthur, Álvaro, Carolzinha está ouvindo? Pronto, que bom, meus amores. Então, olha, eu vou repetir. Não pode fazer em folha de caderno, combinado, certo? Se você fizer na sua folha de caderno, no seu trabalho, não vai valer. Você vai ficar sem nota, tá bom? Compre uma cartolina, pode ser de qualquer cor. E você vai produzir para a Tia Adriane o quê? A planta da sua casa, meu querido. Visto de cima. A planta da sua casa. Nós estudamos a planta da casa. Nós vimos para que serve a planta de uma casa. E o que servia, meus amores? Olha só. A planta da casa, ela serve para quê? Para dar instruções para a construção. Estou começando agora, Stephanie. Oi, Belly. Digitei para a Tia. A Tia está ouvindo. Aliás, eu estou lendo, não estou ouvindo, estou lendo. Continuando. Então, nós vimos aí, meus amores, que a planta da casa, ela é de fundamental importância para a construção de uma casa. Então, você vai fingir que você está olhando a sua casa de cima para baixo. Você está tendo a visão de cima para baixo. E você vai começar a realizar a planta dessa casa. colocando a quantidade de quartos, colocando, depois que a Adriane fala, Alice, do nome. Colocando a quantidade de quartos, colocando quantos banheiros tem, colocando se tem sala, se tem cozinha. Para quem mora num prédio, Raquel, você faz o andar que tem, quarto, sala, cozinha, banheiro. Tá bom? Oi, Lara, estou ouvindo. A planta da casa, Gabriel, serve para dar um norte à construção dessa casa. Ou seja, para ela não ficar torta, para ela não cair, para ela não ter problemas de rachadura e etc. Tá bom? De outra casa, não, Larinha, tem que ser da sua, minha flor. Tem que ser da sua casa. Jonas, eu posso fazer da casa que está sendo construída, mas essa casa é sua? Ou não? Sim, pode, pode. Você pode fazer a planta da sua casa que está sendo construída. Eu não sei se vou conseguir, mas vou tentar, pois não sei desenhar muito bem a minha casa. São dois andares. Raicinha, você faça a planta da casa que tem, é o que? É um sobrado. Então, você faça, quando é um sobrado, a gente faz um desenho e outro. Um ao lado do outro. O desenho do primeiro e o desenho do segundo, tá certo? É para entregar até domingo. Meus amores, olha, eu sei que é muito complicado, mas vocês vão ter que tentar fazer. Tá bom? Vocês vão ter que tentar fazer essa planta da casa. Não é difícil, você tendo a visualização dela de cima. Por exemplo, essa casa aqui, meus amores, olha para cá. Ela entra por aqui, certo? Entrei por aqui, tem uma portinha. Aí você tem que deixar uma brechinha na linha. Aí você faz um quadrado. Esse quadrado está representando o quê? Uma areazinha. Uma área é um... Não tem essas casas que tem uma areazinha na frente, onde você coloca umas cadeirinhas, pronto. Essa tem uma areazinha. Não, Larinha, é a casa que você mora. Na fazenda você não mora nela. Aí tem duas portinhas. Você entra para a sala. Observe aqui o que a Adriana está mostrando. Você entra para a living room, certo? Ah, Jonas, que bom, hein? Mais fácil, tá vendo? Vamos lá. Tá bom, Lara. Faça daquela fazenda, Lara. Vamos lá, meus amores. Aí eu tenho a kitchen, que é a cozinha. Tá bom? Aí eu tenho uma entradinha para laundry. O que é a laundry, meus amores? Laundry é onde a gente lava roupa, tá? É a lavanderia, ok? Temos também o bathroom, ou bath, que é o banheiro. E essa casa só tem um bedroom. Maisinha, claro que é preciso. Vai valer a sua nota, certo? É como se fosse a sua prova. Mas aí a gente vai fazer trabalho no lugar de prova, tá bom? Essa é uma planta simples. Mas você pode olhar aí na internet, tem várias plantas de casa. Várias plantas de casa. Oi, Elisângela, digita para a tia. Olha, a quantidade de metros, maisinha, não precisa, tá? Eu não quero que você faça a planta da sua casa colocando a metragem do quarto, a metragem dos cômodos. Não, amor. Você vai só fazer a divisão. Precisa, Jorge. Precisa, tá? Você tente desenhar a sua cama. Tente desenhar. Não, folha ofício de jeito nenhum. Cartolina. Professor, eu faço da casa que eu moro ou da que eu vou morar? Que é em cima da que eu moro. Você veja, Nay. Veja aí, tá bom? Pronto. Olha só. Os nomes dos móveis, você não precisa colocar em inglês. Mas os nomes dos cômodos precisa. Você precisa colocar living room, que é sala, bathroom, que é banheiro, bedroom. Se minha casa tem três quartos, está bom, Alice. Se a minha casa tem três quartos, tia Adriane, eu preciso colocar o nome bedroom nos três? Precisa sim. Bedroom número um, bedroom dois, bedroom três. Tá certo? Se sua casa tem uma areazinha na frente, como tem essa aqui? Não, tamanho de parede, não precisa colocar metragem de nada. Eu quero que você faça a planta como você idealiza ela na sua mente, tá bom? O nome dos móveis não, só o nome dos cômodos da casa. Tá certo, meus amores? Bom, olha só. Então, nós temos aqui, observe. Tia Adriane já fez um documento, tá certo? Esse documento tem as instruções que você precisa pra você entrar aí e você realizar esse trabalho bem caprichosamente, tá? Tem dizendo que é numa cartolina, tem dizendo que você tem que tirar uma foto. Tia Adriane, eu preciso pintar só se você quiser, tá bom? Só se você quiser. Agora, preste atenção. O trabalho só vai valer 10 para aquele trabalho, pode, para aquele trabalho que tiver caprichado. Não tem caprichado. Jorge, não precisa de capa. Você precisa colocar um nome que tem lá na instrução, tá? Se pintar aumenta os pontos. Fernanda, vamos supor, preste atenção. Olha, vamos supor que você desenhe a planta da casa bem feia. Aí você pinte a planta da casa. Não vai adiantar de nada, tá? Então, posso, Beli? Então, eu prefiro que você faça o desenho bem feito e você não pinte. Então, você pinte um móvel ou outro para você ganhar o 10. Entendeu, Fernandinha? Tá certo? Beli, eu explico pra você depois, tá certo? Não se preocupe, não. Fale comigo no WhatsApp. Então, olha. Tia Adriane já colocou. Eu já fiz esse documento. Não precisa de cabeçalho. Por quê? Porque você não está fazendo o seu trabalho. Você não vai enviar para mim pela pasta do Drive? A pasta do Drive tem um local que você tem que colocar o seu nome, a sua série. Ah, então não precisa você fazer o cabeçalho, tá? O nome que ficará na cartolina é qual? No documento que vai para o grupo tem. É Parts of the House, tá bom? Já tem lá o nome. Certo, meus amores? Então, capriche. Você vai ganhar um 10 com todo o amor que eu tenho por você, se você fizer esse trabalho caprichado. Se você fizer qualquer desenho, tá? Se você fizer qualquer coisa, aí que a Adriane não vai dar. Se você não colocar os nomes em inglês, a Adriane não vai dar 10 a ninguém não, tá bom? De graça não. Capriche para você ganhar o seu 10. Bom, deixa eu ver as dúvidas aqui no meu bate-papo. Fernanda já disse, o nome que ficará na cartolina tem lá no documento de instrução. Eu já enviei para a Tia Isabel. Isabel vai enviar no grupo para vocês, tá certo? Assim que acabar as nossas aulas. Jorge, digita aqui para mim. Eloá, o que eu faço? Foi o que, minha filha? Fale aqui com a Tia Adriane. Quando nós vamos saber as notas? Provavelmente daqui a umas duas semanas, tá certo? Eu corrijo semana que vem. Não, Larinha. Imprimir não, tem que ser desenho. Não precisa de nome, amores, agora. Para que nome agora? Música, só no final da aula. E aí? Alguma dúvida em relação ao nosso trabalho? Bom, então não esqueça. Produziu esse trabalho, você tira uma foto do trabalho, a foto bem tirada. Não vai tirar aquela foto embaçada para a Tia Adriane não enxergar nada, tá certo? Aí você tire a foto. Não, Ezequias, você precisa fazer a planta da sua casa mesmo, tá bom? Você vai tirar a foto dessa planta da casa e você vai enviar para a Tia Adriane pela parte do Drive, que está no grupo. Tia Isabel vai postar ainda. Quem não consegue acessar e enviar o trabalho pelo Google, pode enviar aonde? Stephanie, fale com a Tia Isabel. Ela vai lhe ajudar com essa questão de enviar pelo Drive. Viu? Não, as paredes e as proporções, aí fica a seu critério, João. As paredes e as proporções, fica a seu critério. A minha casa é muito grande. A minha planta de casa tem que ser duas cartolinas? Não, gente. Claro que não. Você pode fazer um mais ou menos, tá certo? Não precisa colocar... Ó, observe. A gente vê nessa planta dessa casa, que essa casa, ela é grande, essa sala é grande. Mas ela colocou um retângulo e está tudo beleza, não tem metragem de nada. Falta menos de um minuto para a gente começar a nossa segunda aula. Aliás, para acabar a nossa primeira, entre pelo mesmo link, tá bom? Entre pelo mesmo link, não esqueça disso. Qualquer dúvida do trabalho, fale com o Tia Adriana aqui no WhatsApp, que eu vou acompanhar vocês, até a gente entrar à última aula, que vai ser 11h20. Tá bom? Ezequias, deixa eu olhar para a sua tela, meu amor. Deixa eu ver aqui, cadê você, Ezequias? Não dá para ler. Folha ofício? Não? Não, não, não.